Se eu te convidar pra fugir, será que você aceita Se eu viver pra te fazer sorrir, na vibe mais perfeita Só fechar os olhos e enxergar o futuro Só nós dois, arruma as tuas coisas Por depois a gente deixa pra depois Se eu pedir permissão pro teu pai, eu sei que ele não vai deixar Se quiser vir comigo, viver o pra sempre Saia antes dele acordar, não te prometo Joia, luxo, carro do ano, não Mas te prometo todo o amor que tenho no meu coração Juro, eu te faço feliz, eu te faço mulher, eu te faço princesa Eu entro com todo o meu amor Você entra com toda a tua beleza Juro que vamos casar Eu te faço feliz, eu te faço feliz, eu te faço feliz